O liberalismo intelectual talvez seja pior do que o monetário. Fazemos aqui uma discussão sobre direitos autorais, que aparece com força no surgimento dos aparelhos, dos leitores digitais de livros. Isso está, obviamente, incomodando a indústria do papel, a indústria do livro de papel, que é uma porcaria. É um livro feito com padrões da época do Gutenberg. E, por exemplo, no caso da engenharia, tem limitações colossais, porque não há como, por exemplo, nem Rui Barbosa explicaria direito, fosse ele o maior engenheiro do mundo, como é que é a manutenção de um grande grupo gerador? Como é que se recupera a cavitação, por exemplo? A sensibilidade de ajustes, o que é necessário fazer para que uma máquina funcione direito. Então, livro de poesia, livro, vamos dizer, literatura pura, que depende muito mais, às vezes, da imaginação do leitor do que da qualidade do texto, tudo bem, se bem que, hoje em dia, não há limites para cópia. É uma utopia achar que o indivíduo não possa copiar qualquer obra. Uma simples máquina fotográfica de qualidade mediana, em alguns minutos, você copia um livro inteiro, que, em média, tem 200, 300 páginas. Então, a revisão que o Ministério está propondo, é muito inteligente. O Ministério de Ciência e Tecnologia, suponho, ou seja, a lei permite a cópia sem autorizações, se a obra estiver esgotada para a conservação e pesquisa por museus e bibliotecas para fins de difusão cultural sem lucro e para garantir a acessibilidade. Ótimo, excelente. Isso é mais do que justo. Aliás, deveria ser geral, não ter restrições. Se o autor ou a editora não querem republicar livros, então, ele está liberado automaticamente. Se der um prazo de carência e passar desse prazo, acabou. A cultura tem que ser universalizada. Outra coisa aqui, vamos ver. O Estado poderá licenciar obras consideradas de interesse público. Justo. Se isso vale para remédios, por que não vale para obras literárias, culturais? Então, o mecanismo será aplicado para obras órfãs, aquelas em que não é possível localizar o autor. Excelente. Obras esgotadas ou para aquelas em que os titulares colocam obstáculos ao licenciamento. Existem pessoas que enlouquecem, que são maníacas, e apesar de terem feito coisas válidas. Aqui, de acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, eu suponho, a ideia é de criar uma estatal para substituir o ECAD. Estatal de ECAD é uma imoralidade. Para onde vai minuciosamente o dinheiro dele? O fato é que os fiscais estão por todo lado, vendo se você tem ou não alguma música sendo tocada. Lógico que o pessoal reclama. E falam em desemprego. Essa é a rotina. Só que na evolução da tecnologia, as mudanças são permanentes. No início do século XX, os maiores sindicatos de São Paulo eram os dos ferreiros, dos motorneiros, dos cocheiros, dos chapeleiros, aqueles que cuidavam de equipamentos e recursos que na época eram normais. Isso muda, muda constantemente. A famosa ideia de que eu vou trabalhar que nem o vovô, a vovó, acabou. Então, nós temos que entender que precisamos evoluir. O Brasil tem 60% da população brasileira é analfabeta funcional, ou total. E a ignorância política, a falta de base para transmitir cultura e educação é muito grande em muitos lugares do Brasil. Quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, dizia, ah, nós temos aqui boas bibliotecas. Mas isso não é o normal nas mais de 6 mil cidades brasileiras. Quando a gente vê a chance da utilização de livros digitais, que, por sua vez, poderão ter som e outros recursos, favorecendo o deficiente visual, auditivo, sensorial, de uma forma ou de outra, isso é fantástico. Então, a literatura, através da internet, com leitores especiais que viabilizem som, imagens, filmes, é isso que nós precisamos para avançar, e ao menor preço possível. O livro pode ter merchandising, pode ter propaganda de indústrias, ele pode até ser oferecido de graça. O que está faltando é inspiração para essas editoras evoluírem e avançarem rumo ao que é o mais certo. Temos que atualizar a nossa legislação, que, na definição de livro, já começa descrevendo o livro como ele era feito há 500 anos atrás. O livro hoje, um livro num Kindle 2, por exemplo, da vida, você pode levar mil, mil e quinhentos livros numa tableta, no bolso, num pendrive, ou coisa assim. Quer dizer, acabou aquele negócio de ter livros obrigatoriamente de forma convencional. Qual o preço do metro quadrado de construção numa cidade? 40 quilos de livro de papel é uma árvore. Quer dizer, do ponto de vista de sustentabilidade, de economia, praticidade, o livro digital é fantástico, até para evitar que as crianças tenham que carregar aquela mala nas costas, levando, às vezes, dois, três livros que a professora pediu para poderem ler em sala. Parabéns ao governo que está tocando nesse ponto extremamente importante ao desenvolvimento do nosso país.